O acento grave, indicador de crase, está empregado incorretamente. Então, vamos nos posicionar com relação à regra de crase e, pelo nosso método R, avaliar a situação de não uso do sinal indicativo de crase. Tudo bem? Opção A. Tal lei se aplica necessariamente a mulheres. Olha aqui, gente. Mulheres, substantivo plural. E o antecedente no singular. Lembra o que eu falei? Substantivo plural, o antecedente singular, sem sinal de crase. Substantivo plural e o antecedente singular, sem sinal de crase. Substantivo plural e o antecedente singular, sem sinal de crase. Mas vamos esperar um pouquinho? A A já fica prontinha para nós. Mas vamos lá. As novelas, as quais assisti. Esse as quais aqui é um pronome relativo, que se refere às novelas. Vou trocar novelas por filme. Olha o verbo assistir aqui no sentido de ver. Presenciar. Lembra que eu falei há pouco? Ele rege a preposição A. Então, você não assiste os filmes. Você assiste aos filmes. Trocando novelas por filmes. Então, os filmes... Aos quais assisti. Os filmes aos quais assisti. Aos na referência masculina, crase na referência feminina. Então, a opção B, O, está certinha. Entregou as chaves da loja a aquele senhor. Olha o verbo entregar. Quem entrega, entrega algo. As chaves da loja a alguém. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, quando for o complemento indireto, algo, a alguém, haverá a preposição A aqui. A preposição A que se une ao A que inicia o Aquele, resultará esse Aquele com sinal de crase. Então, está certa, sim, a opção C. O delegado disse ao prefeito e aos vereadores que estava à procura 2. Esse A procura D, gente, é uma locução prepositiva feminina. Da mesma forma que a locução adverbial feminina, da mesma forma que a locução conjuntiva feminina, também a locução prepositiva feminina terá sinal de crase. Este procura aqui, gente, é um substantivo feminino. É o substantivo procura, derivado do verbo procurar. Este procura aqui, gente, não é verbo. Essa questão teve um grande índice de erros, porque muitas pessoas consideraram este procura como verbo. Só que não. Neste caso aqui, procura é o substantivo derivado, substantivo feminino derivado do verbo procurar. Então, aqui tem, sim, o sinal indicativo de crase. O bom atendimento aos alunos, aos na referência masculina, crase na referência feminina. Então, aqui também tem sinal indicativo de crase. Então, confirmada a opção A. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre? E gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada aqui, o papel é reto. Edital na praça, o papel é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, de acordo com o edital da PEM. O módulo, a surpresa está aqui, um módulo, um curso de português, de acordo com o edital da PEM. E o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí, tá? Mais quatro bônus. Não parou aí, não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus um, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus dois, lista de reforço ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus três, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas com o método MPP, galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então vamos lá, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo, um descontaço para você fechar agora a sua aprovação, para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço, cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere, né? Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente. Porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Valeu.